é bom amigos bom também como é que tá aí os plantadores desse meu brasil mas tem mosquito hoje que que é isso bom gente eu vou mostrar aqui para vocês meu pezinho de 12 alhos e já produziu uma vez produziu duas vezes eu comprei como doce doce ó mas vou te falar viu nem se eu comer sabão não é doce que isso aqui meu deus do céu isso aqui é ruim demais gente pelo amor de deus eu comprei como doce o problema que essas frutas que têm diferentes sabores do mesmo fruto sei lá o mesmo fruto com diferentes sabores é amargo é doce é azedo não sei não sei demais nada mas eu comprei como doce há cinco anos atrás plantei ela soltou flor não vingou depois soltou flor não vingou depois soltou flor vingou eu vou experimentar minha dor viagem doce eu vou te falar mas nem cachorro como que coisa braba gente pior vamos lá comprei azedo demais vou deixar aqui para ver vai ficar doce um dia né vou jogar um pouco de açúcar no pé aí eu fui lá ali na frente ó cadê ali é outro pé né vamos lá vamos lá vamos lá no pézinho mostrar pra vocês aqui ó do viagem tá tá escrito na plaquinha aí tem uma plaquinha escrito do viagem comprei com do viagem doce vamos lá vou experimentar do viagem doce um ano dois anos e meio frutificou deu aquele monte de fruta eu experimentei uma aí tem internet não só não mas tem que esperar ficar bem molinha bem fraquinha bem 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 molinha para experimentar azeda gente mais azeda ruim não serve nem para fazer suco eu vou falar uma coisa para vocês decepção matasse mas não mata não decepção não mata eu comprei tá aí só que assim a gente vai tirar né porque eu chamei uns conhecido meu aqui para comer essa fruta ó gente eu falei para ele ó eu tenho do viagem doce se experimenta gente vou falar uma coisa para vocês os caracas me xingaram ai 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 como a gente enganar de vez é que é enganado né de repente foi confusão né vocês já perceberam que ninguém vende pé de do viagem azedo tudo é do viagem doce do viagem doce ninguém vende você vai entrar eu quero comprar um pé de do viagem azedo você não acha pode pesquisar não acha aí eles mudam o nome vem cereja do ceilão porra nossa senhora cereja essa aqui ó eu dou denominada como cereja do ceilão porque é uma do viagem gente que o pé dela tem espinho e foi a primeira que eu comprei então decepção total velho essa do viagem eu não compro nunca mais gente nunca mais só se de repente eu é boa ideia né eu vou lá falando eu quero uma azeda eles mandam uma doce ó eu estou te falando junqueira também é cultura eu vou ver se eu acho uma azeda aí eu vou lá e compro como doce aí vem doce para errar mas vou te falar não é fácil não vai ter mosquito hoje tá bom gente é decepção eu vou tirar vou arrancar e vou plantar um outro pé aqui que eu já sei mais ou menos aí frutas que não tem variações como a mais azeda mais doce mais azeda mas eu vou mostrar para vocês tá esse foi o vídeo que eu fiz aí adoviales doce mais azeda que vou te falar vixe vou fazer suco de sabão em posto que fica mais doce que eu fiz isso aqui pelo amor disso aqui não serve para nem nem para doce nem para fazer doce nem suco nada nem eu fiz prestou para nada as duas que eu comprei fazer o que tá certo então é isso aí as decepções que a gente tem mas a gente planta outra coisa no lugar e vai ficar bom valeu forte abraço a todos aí os plantadores desse meu Brasil tchau obrigado